E quem vai tirar todas as dúvidas é o oftalmologista José Eduardo Simar Rios, que está ao vivo conosco aqui no estúdio. Doutor, bom dia, obrigada pela participação aqui ao vivo conosco. Me conta o que a gente pode fazer para amenizar esse impacto do tempo seco nos olhos. Então, primeiro eu vou te perguntar, quantas horas por dia você passa do ar-condicionado? Ih, muitas. Aqui a gente passa a manhã inteira, né? No celular, no computador, nas telas. Tudo de ruim para os olhos, né? Então, assim, e o tempo seco, graças a Deus teve esse alívio, né? Sim. A gente sabe que vai ser um alívio aí temporário, que a umidade relativa do ar vai abaixar de novo. Então, assim, ô Manuela, os olhos, eles precisam da lubrificação, é assim, a gente, é essencial a lubrificação. Só que, assim, o tempo muito seco, aquele olhar vidrado que a gente fala, né? A pessoa, você já viu, assim, a gente vê uma pessoa trabalhando, uma pessoa estudando para concurso, uma criança ali no celular, ela fica tão fascinada no celular que ela não pisca, né? Exato. Então, assim, ali também está ressecando os olhos. E o ar-condicionado, ele é um grande vilão do olho seco, né? Assim, os pacientes que têm olho seco, Manuela, eles relatam muito bem isso. Às vezes, eles entram no ar-condicionado do carro, a hora que vem aquele vento, os pacientes, eles sofrem muito, sabe? E aí, o que a gente pode fazer? Por exemplo, você falou da questão de quando a gente estiver, quando a gente está olhando o telefone ou um livro, alguma coisa, que a gente fica vidrado, a gente nem pisca. O não piscar ajuda a deixar ressecado, porque a gente tem sempre que piscar, né? Isso. Então, assim, regra básica. Às vezes, o paciente chega querendo um colírio milagroso, alguma coisa. Calma, gente, vamos piscar mais os olhos, né? Tão simples, né? Tão simples. Tão simples, vamos piscar mais os olhos, vamos dar uns intervalos, assim, será que a cada 20 minutos de trabalho ali no computador, a gente não consegue, durante 20 segundos, olhar distante e descansar um pouco os olhos? Ah, então fazer esse exercício de olhar, olhar para longe é importante. Isso, é uma regra da Academia Americana de Oftomologia. A cada 20 minutos, descansar durante 20 segundos, olhando a 20 pés, que seria uma distância mais ou menos de 6 metros. Entendi. E aí, eu vou falar mais uma, assim, vamos trazer para o dia a dia das pessoas, né? A pessoa está ali, trabalhando, planilha, Excel, aí, de repente, o que acontece? Ela vai no banheiro. O que ela faz? Ela vai no banheiro digitando o celular. Aí, ela volta digitando o celular. Vai sem olhar para nada ali fixo, né? Não descansou os olhos, entendeu? Tenta, pelo menos, nesse momento da água, do banheiro, descansar os olhos. É, o momento que ela vai tomar um café, então, assim, porque, assim, acaba que a pessoa hoje, ela já acorda, ela dirige olhando no celular. Ela chega, trabalha, 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 nos horários mínimos de descanso, olhando no celular. Gente, é lógico que o olho vai ressecar. Sem dúvida, né? E por isso que o nosso consultório está tão cheio de pacientes com o olho seco, né? Principalmente nessa época do ano, né, doutor? A gente tem perguntas, Giza? Se a gente tiver, a gente já pode abrir? Se não tiver, eu vou fazendo aqui, que eu já tenho muitas dúvidas. Mas, Michele, bom dia, Manu, sou a Michele aqui do Senador Canedo, nasceu um sinal no olho da minha filha. Ele era pequeno e agora observei que está grande. Devo me preocupar com esse sinal ou é normal ele crescer? Dá para saber como é que é esse sinal? Ah, tem a foto. Ah, tá. É do lado de fora ali, né, doutor? É, qualquer lesão, né, a gente fala de lesão que tenha crescimento, ela deve ser acompanhada de perto por um especialista. Entendi. Tá, assim, obviamente, né, pelo aspecto, parece ser um aspecto benigno, mas a gente precisa acompanhar com o consultório e ver essa evolução. Vai aquela regra da dermatologia, né? Está crescendo, está mudando de cor, está ficando mais elevado, opa, sinal de alerta, vamos acompanhar de perto. Então, por favor, Michele, leva a sua pequena ao médico, viu? Mais pergunta, se tiver Cidinha, bom dia, meu neto fez uma cirurgia de estrabismo. Queria saber se ele precisa usar colírio. Bom, no pós-operatório ele vai precisar, né, ali durante, né, um mês mais ou menos de cirurgia. Depois vai depender da necessidade. Agora, assim, quem operou de estrabismo também pode ter um olho seco, né, então... E aí, deixa eu só entrar na questão do colírio, no olho seco, não dá para a gente se automedicar e sair comprando colírio e ficar usando o tempo todo, né? Tem que ter um cuidado, né, doutor? É, tem os colírios lubrificantes, né? Entendi. E aí tem vários, inclusive hoje colírios fortificados com vitaminas, que são colírios diferentes daquele colírio Moura Brasil ou aqueles outros que tem o vidrinho azul, que são vasoconstritores. Então, assim, não pode usar qualquer colírio, né? Tem os colírios certos, cada caso é um caso. Senão pode piorar a situação, né? Senão pode piorar. Francisca, bom dia, me chamo Maria Francisca, tenho 58 anos, uso lentes, coça muito e fica como se tivesse uma pluma. É normal, nessa época de tempo seco, deve piorar, né, para quem usa lente? Piora, piora sim. Inclusive, tem pacientes que deixam de usar lente por causa do tempo seco. Aham. Mas existem colírios, bons lubrificantes, que são compatíveis com o de lente de contato. Tem muita gente que fala muito de lavar os olhos com soro. Pode isso, Tô Tô, porque no meu raciocínio o soro tem sal, aquilo ali não irrita os olhos? É, se for uma coisa esporádica, né? Ah, tô numa fazenda, caiu um cisquinho, vou lá e lavo com soro, beleza. Agora fazer o uso diário, não, por causa do sal. Você tá certa. Entendi, tá. Verinha, fui no oftalmologista e fui informada de que estou com escamações nos olhos. O que realmente seria? É a Vera de Anápolis. Geralmente, inflamação das pálpebras, chama blefarite. E realmente, assim, quem tem uma blefarite muito acentuada, às vezes a gente até vê aquelas caspinhas, né? E lembrar aí ela que é muito comum o curso de maquiagem, paciente que não usa o demaquilante. É, isso é importante. E até dividir maquiagem, pincel, não é bom, né, doutor? Que isso aí pode provocar, né? É, é assim, é super contraindicado. É proibido, né? É proibido. Não é que não é bom, gente, é proibido, tá? Por favor, não vai dividir, vai ter os... O bom foi a pausa dele pra mim, do tipo assim, nunca eu faço isso. Eu nem sabia que faziam isso. Às vezes acontece, às vezes você vai num maquiador pra ir numa festa e usa o pincel dele, sabe? A sombra dele. Não vou fazer mais, pode deixar. Deixa eu abrir mais uma pergunta. É normal os olhos arderem? Quando o suor cai nos olhos, os meus ardem muito, Thaís? É normal, todo mundo arde. Agora, quem tá com o olho inflamado, aí arde muito. O paciente que tá com o olho seco, né, aquele olho que fica vermelho no final do dia, quando cai o suor, aí arde muito, assim. Os pacientes realmente têm que fechar os olhos durante alguns minutos. Tá. Doutor, quais são os primeiros sintomas de que eu preciso... Por exemplo, não tem nada. Mas eu preciso procurar um oftalmologista. O que que aparenta, assim, o que que vai surgir de sinal pra mim? Ou qual é a frequência pra gente procurar? Que eu te confesso que eu ando daquele jeito. A gente corre atrás. Bom, recomendado uma vez por ano, né? A gente sabe que... A partir de que idade? Não. Nasceu uma vez por ano. Agora, obviamente, né, não são todas as pessoas que seguem, principalmente aquelas que estão enxergando muito bem. Agora, a partir dos 40 anos, aí passa a ser uma... Primeiro que a partir dos 40 anos, as pessoas que estão me ouvindo aqui, elas sabem que começa uma dificuldadezinha pra perto, né? Começa a ter que assumir o óculos, né? Então, assim, já acaba que a pessoa quase que é obrigada aí, porque chega um ponto que ela, né, não dá mais. Chega a ser engraçado, né, gente? De repente, aquela coisa ali vai ter que ir esticando, assim, pra enxergar, não tem jeito. E é muito engraçado, porque a gente, né, assim, tava numa pescaria no sinal de semana, a pessoa que tava fazendo os acertos lá, ela tava... Lá longe, assim, lá. Então, assim, mas, assim, doenças como glaucoma são mais prevalentes a partir dos 40 anos, e o glaucoma é silencioso, né? A pessoa, ela pode estar ficando cega de glaucoma e não sentir nada. Entendi. Então, assim, pacientes que têm diabetes também, a diabetes ataca muito o olho, então esses pacientes têm que ir, assim, com frequência mesmo, tem que ser religioso aí da oftalmologista. Entendi. E agora, só pra gente fazer um geral desse cuidado nessa época de tempo seco, o senhor já falou a respeito do colírio, né, e naquela primeira necessidade ali, lavar os olhos e tudo. Eu, por exemplo, uso maquiagem todos os dias. Eu posso lavar, eu posso lavar com um sabãozinho neutro, um sabãozinho infantil, os olhos, posso esfregar os olhos quando chego em casa e vou tomar um banho, por exemplo, ou tem algum outro cuidado necessário dessa limpeza com os olhos? É, não só pode, como deve, né, eu oriento meus pacientes, principalmente aqueles que gostam muito de maquiagem, a lavar com um champuzinho neutro, né, a gente fala champuzinho de bebê, né, e aí, assim, esfregar bem a linha d'água, né, isso é muito importante. Tá. E tirar a maquiagem, né, porque, assim, a mulherada gosta muito de usar maquiagem, mas a hora que chega em casa, às vezes, acaba ficando, esquece, isso aí prejudica mesmo, assim, é muito comum chegar paciente com olho bem irritado. A gente usa muito, nessa época do ano, o umidificador nos ambientes, né, ele ajuda, ele dá uma aliviada para a respiração, ele ajuda também nessa questão dos olhos? Ajuda muito. Ajuda. Então, podemos usar? Deve usar. Se tiver com ar-condicionado, que às vezes não tem jeito de ficar sem, né, que se a gente derrete, ou o ventilador, enfim, liga o umidificador ou coloca ali alguma coisa com água, ajuda também para os olhos. É, ameniza os danos, né? Tá bom. Tem mais pergunta aqui, deixa eu abrir. Por gentileza, meninos. É normal saírem vários caroços internos nos olhos, na pálpebra, embaixo dela? Não é normal, mas é muito frequente. É. Então, assim, tem que saber o que está acontecendo. Por exemplo, às vezes, se a pessoa está com um grau muito defasado, às vezes ela fica forçando tanto para ler, que pode favorecer esses caroços. Ah, é? É, às vezes está com inflamação na bordinha da pálpebra, também favorece esses caroços. Tá bom. Alana, gostaria de saber se as lentes dos óculos vencem mesmo. Necessário trocar uma vez ao ano? Tem uma filha de 10 anos que usa óculos? O grau, ele pode aumentar, né? Assim, isso é popular, né? Falar assim, ah, o óculos venceu, né? Muitas vezes não é o óculos que venceu, é o grau da pessoa que aumentou e o óculos quando é defasado. E aí, por isso, a importância de se ir todos os anos para não ficar forçando ali, né? Os olhos. Por isso. Meire, Ellen, eu sou a Meire e esses cabelos que nascem para dentro do olho. Olha lá, gente, eu fiz uma consulta agora há pouco com o doutor, que a minha pequenininha de 4 meses, os olhos ficam lacrimejando. Vou aproveitar para falar dos dois assuntos que a gente já traz a prestação de serviço, né, doutor? Claro, claro. E aí, para essa questão dos olhos lacrimejando, o que fazer, no caso dos bebês? E ela também tem isso, os cílios ficam encostando dentro dos olhos. O que fazer, doutor? E o que é isso? Então, se está lacrimejando, ou está entupido o mecanismo de escoamento da lágrima, é como se fosse um caninho que está entupido, né? Ou tem alguma coisa irritando o olho que está fazendo ele produzir mais lágrima. Então, no caso da sua bebezinha, a gente vai ver, porque é muito comum esse canalzinho da lágrima estar fechado e aí a gente vai abrir ele com massagem, né, vai acompanhando. E no caso dela, pela foto ali, ela não é desde o nascimento, deve ter começado agora, né? Então, pode ser algum caberninho que está nascendo para dentro do olho, tá? Isso chama triquíase. Aí, assim, ela pode tirar? Uma vez ela pode, só que... Ui, vai doer, hein? É, dói um pouquinho. Não, mulheres estão acostumadas, né? Faz sobrancelha, outras coisas, né? Mas, assim, tira uma vez, ele vai nascer daqui três meses. Aí, ela tira de novo, ele vai nascer daqui três meses. Então, o que fazer? A gente cauteriza ele, né? Ah, tá. A gente faz uma cauterizaçãozinha que aí ele não cresce mais. Então, procura um oftalmologista que vai fazer o procedimento correto para não incomodar mais. Isso, exatamente. Ou faz um tratamento definitivo, né? Entendi. Ok, doutor. Obrigada, viu, doutor? Eu ficaria aqui fazendo várias perguntas. Nós ainda temos mais perguntas, só que, infelizmente, nosso tempo é curto. Obrigada pela participação aqui conosco. Esse foi o nosso quadro Pergunte a Especialista. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.